Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde Boa tarde Eu espero uma coisa, que vocês estudem melhor do que dançam Meu irmão, o homem ia pra cá, tinha gente que vinha pra cá Vamos lá, mas brincadeiras à parte, vamos para as apresentações oficiais Passou e voltou, né? Tá Pra quem não me conhece, pra quem ainda não tinha me visto Até porque eu não sei se tá dando pra me ver, porque eu sou uma pessoa pequena Discreta Quase que imperceptível 156 quilos, pensa num palco bom? Esse palco é bom, viu? É tanto peso que eu desisti de me pesar em quilo Agora eu peso em arroba, porque dá menos 7 arroba, 8 arroba Aí a gente fica tranquilo, né? Hein? Tu não tá com medo não, que eu tô perto de ti, nós dois aqui do mesmo lado A gente tá distorcendo o universo em torno da gente Vamos lá Bom, pra quem não me conhece ainda, professor Tiago Cavalcante, tá? Por favor Tiago com TH E Cavalcante com I Não escreva meu nome com E Se você escrever meu nome com E, eu desejo a você apenas um câncer E não é em qualquer lugar, é no pâncreas Por que, professor? Possibilidade de escapar é mínima Professor, o senhor é revoltado a si mesmo ou só dia de domingo? Não é revolta É porque ninguém gosta que escreva seu nome errado, não é verdade? Alguém aí gosta que escreva seu nome errado? Me diz uma coisa, só pra eu ter uma noção Levanta a mão quem tem problema com escrita de nome errado Não é chato, não é? Eu também não gosto Então não escreva meu nome errado Que aí você não ganha um inimigo, não é? Agora, claro Também tem um motivo Pra quem não sabe A família Cavalcante é a maior família do país Vocês sabiam disso? Eu pensava sinceramente Que as maiores Ou eram os Silva Ou os Lima Ou os Souza Porque em todo buraco tem um Quer ver? Levanta a mão quem é Silva Levanta a mão quem é Lima Levanta a mão quem é Souza Meu irmão, é tanta gente que dava pra fazer uma ola Se eu disse assim Silva Lima Souza Vamos só testar, vai Só testar, viu? Silva Lima Souza Olha aí que ola Né? Cavalcante Além de mim Tem algum? Poucos, né? Aí eu pensava que era uma família pequena Mas é não É a maior Outra coisa Nós somos primos, viu? Todos os Cavalcantes São primos entre si Agora o teu Cavalcante Tu que levanta a mão Com I ou com E? Com E? Não vai gostar muito do que vai ouvir, não Mas você supera que você é novo Né? Você sabe como é que o nome se dividiu? Tem uma versão que é a mais aceita E é o motivo de eu não gostar do Cavalcante Diz que foi dois irmãos que brigaram E eles brigaram O que é que faz o homem brigar? Ou dinheiro ou mulher? No caso foi os dois Chegou uma menina muito bonita na região E os dois irmãos se apaixonaram por ela Aí um casa com ela Mas ela gostava mesmo, era do outro E aí tu imagina Cadê a câmera? A câmera tá em mim, tá? Bota aí a câmera em mim Aí tu imagina Onde é que isso vai dar, né? Diz que a briga entre os irmãos Foi tão feia Que eles separaram as terras E os nomes Passando um a assinar com I E o outro a assinar com E Mas quem levou X foi o com E, viu? É por isso que eu não gosto do Cavalcante Que essa vocação eu não carrego, né? Só pra tirar dúvida Tu é do Zé Walter? É não, né? Diz que no Zé Walter o negócio é sério É verdade, é? Eu acho que é só brincadeira do povo Mas o povo diz que no Zé Walter Tem tanto corno Que se um dia chover argola Não cai uma no chão Fica tudo pendurado na cabeça do pessoal Eu acho que é mentira, né? O pessoal quando descobre a fama do Zé Walter Muda de bairro, macho Agora diz que tem que mudar pra longe Não pode mudar pra perto, não Porque se mudar pra perto É corno por osmose Pega Né? Então cuidado com isso Sem mais delongas Meus queridos Tá aqui dois contatos Do professor Tiago Cavalcante Esse primeiro contato que vocês estão vendo É um contato de e-mail E o segundo contato é um contato de Instagram Qual é o objetivo desses contatos? Pra que vocês possam entrar em contato comigo Fora esse espaço aqui A gente não precisa se restringir aqui Embora aqui também seja muito legal O que é que você pode entrar em contato aí? Pra pedir o quê? Dicas Professor O que é que é mais importante estudar? Professor Por onde é que eu devo estudar? Professor Que sites são bons? Professor Que videoaulas são boas? Professor Se eu tenho material sobre esse assunto Sobre esse assunto Sobre esse assunto Certo? Claro Sempre usando o bom senso Não é? Se você também for muito insistente E não me der tempo de responder Vai ficar complicado Mas use sempre o bom senso Que a gente vai se aprumando Vai se ajeitando A maioria das pessoas Que me pedem orientação Por esses canais Eu oriento Tá? O que é que você não pode pedir aí? Dinheiro emprestado Eu sou professor Não promotor Tá? Segunda coisa Você não pode pedir Pra eu resolver Seus problemas de namoro Professor Meu namorado? Não Professor O senhor não quer ser meu amigo Não quero Mas é porque Eu uso isso de forma profissional Se a gente for Conversar outras coisas A gente vai perder o foco Tá? Então Se quiser Enviar um e-mail Pro professor Thiago Ou Adicionar o professor Thiago No Instagram Fica à vontade No Instagram Eu coloco muita coisa Sobre matéria Sobre conteúdo Sobre dicas Sobre atualidades Tá certo? E aí você segue lá Queridos Qual é o objetivo Da gente hoje aqui? Fazer um passeio panorâmico Pela ciência histórica Pelas ciências humanas O que é que a gente vai abordar? Nesta aula Nós abordaremos A competência da área 3 Compreendendo A produção E o papel histórico Das instituições sociais E políticas E econômicas Associando aos diferentes grupos Conflitos E movimentos sociais O Enem Eu acho que aqui Ninguém é mais virgem em Enem Se for Vai perder a virgindade em Enem agora Nesse ano O Enem Ele não cobra matérias Ele cobra competências e habilidades Eixos temáticos Esse daí é um deles Dentro dessa competência Podem cair diversos assuntos diferentes E é pra eles que a gente tem que estar preparado Certo? Quais são as habilidades Que nós vamos trabalhar nessa competência? A habilidade 11 Identificar registros De práticas De grupos sociais No tempo E no espaço Deixa eu dar uma dica pra você Deixa eu dar uma dica pra você Que o seu concorrente Não vai ter Eu vou te dar uma dica Que o teu concorrente Não vai ter Certo? A habilidade 11 Essa daí É a que mais cai Na prova do Enem Então se eu treino Bastante Essa habilidade Eu tenho Uma grande possibilidade De acertar Muitas questões Tá certo? Então anota aí No teu caderninho Onde tu trouxe Que a habilidade 11 Da competência 3 É a que mais cai Nessa prova E se eu treinar Bastante ela Nas questões do Enem Eu tenho uma grande possibilidade De acertar mais questões Além dessa competência Também trabalharemos A competência Da área 4 Que diz o seguinte Entender As transformações Técnicas E tecnológicas E o seu impacto Nos processos De produção No desenvolvimento Do conhecimento E da vida social Com qual habilidade Professor? Essas daí A habilidade 16 A 17 A 18 Então para não perder Mais tempo Vamos aos assuntos De hoje O que é que nós vamos fazer Queridos? Nós vamos dar um passeio Pela história Nós vamos pegar Desde as sociedades Primitivas Até a história Mais atual Trabalhando Que conceito Professor? O conceito Dos modos De produção Tá? Então assim Antes disso Olha só Outra diquinha aí Do professor Tiago Para você Esse slide Vai estar disponibilizado Lá na plataforma Do Academia Enem Para vocês Isso daí São alguns dos assuntos Que mais caíram Na prova de ciências humanas Tá certo? Então fica ligado Então fica ligado aqui Isso daqui vai servir De guia Para você estudar O que é que eu devo Estudar para essa prova? Eis aqui um guia Tá? Aí você poderia dizer Ei professor Peraí Mas não é nem do ano passado Nem caiu ditadura Nem caiu era Vargas Me diz uma coisa Se tu vai para uma festa Uma noite E arruma um crush Aliás Se tu vai para uma festa E não arruma um crush Tu nunca mais vai para uma festa Então não é porque Num Enem não caiu esses assuntos Que em outros não possam cair Calma com isso gente Tá? O Enem não mudou tanto Em relação aos Enems passados Assuntos como esse São assuntos importantes Então a gente não pode deixar de estudar Então coloca aí na tua lista De assuntos prioritários para estudar Era Vargas e ditadura São assuntos top Eles sempre caem Eles sempre estão presentes Então fica aí a dica Mais uma dica importante De assuntos para cair E aí a gente vai começar Definindo o conceito Do modo de produção Lembrando Que esse conceito De modo de produção É um conceito marxista Tá? Ai professor Eu não gosto desse Marx Ai professor Esse Marx é aquele Que doutrina o povo É aquele professor Eu li Olavo de Carvalho E Olavo tem razão Eu li o livro O mínimo que você precisa saber Pra não ser um idiota E eu não quero ser doutrinado Professor Professor Eu sei Que todo professor de história É marxista Ateu e revoltado Olha aí Olha aí Veio de vermelho A cor do comunismo Pra me doutrinar Pra me tornar Um pequeno comunista Invasor da propriedade privada Olha só Você tem todo o direito De não gostar De uma teoria De um pensador Mas isso Não vai impedir Que esse pensamento Seja cobrado em provas Então Uma dica Aprenda a separar O que você gosta Do que você precisa entender Você não precisa gostar De tudo Que você aprende Você precisa entender Observe Absorva Use Se você achar conveniente Depois descarte O pensamento desse cara Influencia muita coisa Influencia a história A economia A política E ainda hoje Muitos vestibulares Cobram alguns assuntos Ligados a isso Então nós temos que entender Sim O pensamento dele Tá O que é que é modo de produção Modo de produção É a maneira pela qual Uma sociedade Produz os seus bens E serviços Como os utiliza E os distribui Formado Pela junção Das forças produtivas E das relações De produção Professor E o que é que seriam Essas forças produtivas Força produtiva São Por ser conseguinte Os elementos Que o homem Transforma Através do trabalho Para gerar Os bens De que necessita Para sua subsistência E sobrevivência É o que nós transformamos Se Não tivesse Tido uma força Produtiva Essa camisa Não se produziria Sozinha Se Não tivesse Uma força Produtiva Esse passador De slide Não se produziria Sozinho Então força Produtiva É aquilo que a gente Emprega Para transformar As coisas E produzir Os bens Que nós Precisamos Além das forças Produtivas O que são as Relações de produção No processo Produtivo As pessoas Dependem Umas Das outras Aqui é um processo Produtivo O que é que nós Estamos produzindo aqui Conhecimento Para que o Tiago Produza esse conhecimento É necessário Uma série De coisas É necessário Esse rapaz Que faz a tradução Para quem tem necessidade De entender Essa linguagem É necessário Todo o suporte Do pessoal Da assistência Então está havendo Uma relação Produtiva Para que esse conhecimento Seja produzido Processo Produtivo As pessoas Dependem umas das outras Para obter os resultados Pretendidos Dessa forma Para produzir Os bens E serviços Que necessitamos Os indivíduos Estabelecem Relações Entre si Tais relações São chamadas De relação De produção E aí o que é que o Marx faz? Ele divide os modos De produção Em vários modos Quais são os modos De produção? O primeiro Que não está aí E eu gostaria Que você anotasse Caso você esteja anotando É o modo De produção Primitivo Que é antes Da existência Da propriedade Privada Tá? Aí na sequência Depois do primitivo Vem o asiático O escravista O feudal O capitalista E o socialista Essa seria a evolução Dos modelos de produção Na perspectiva lá do barbudo alemão O Marx Tá bom? Modo de produção Primitivo Esse modo de produção Existiu nas sociedades Pré-históricas A principal característica Desse modo de produção Que é típico Do paleolítico Paleolítico Para quem não está lembrado Idade da pedra Lascada Paleo Significa velho Litos Significa pedra Portanto Pedra velha Pedra antiga Ou pedra lascada Certo? Nessa sociedade Não há classes sociais Não há propriedade privada E os homens são nômades O trabalho é feito coletivamente E o fruto do trabalho é distribuído coletivamente Quando foi que a nossa sociedade Saiu dessa? Quando surgiu a agricultura E quando é que vai surgir a agricultura, professor? Por volta de 10 mil anos atrás Então o modo de produção primitivo Ele existiu Do nosso surgimento na terra Até 10 mil anos atrás 10 mil anos atrás Quando surge a agricultura O que é que a gente vai fazer? Vamos começar a produzir Para poder consumir aquilo que nós produzimos Antes a gente se deslocava em busca desse alimento A partir do momento que a gente produz O que é que vai haver a necessidade? Vai haver a necessidade de ficar perto de água E aí vão começar a surgir as primeiras grandes civilizações As primeiras grandes civilizações Se desenvolveram lá no chamado Oriente Próximo Egito e Mesopotâmia Antes de chegar nessas civilizações Olha só, vamos fazer essa questãozinha Sobre os modos de produção A base da propriedade era comunitária Ou seja, comum a todos Logo, somente dessa forma Seriam superadas as dificuldades decorrentes Da precariedade dos instrumentos de trabalho A superação das hordas ou tropas coletoras Possibilitou a formação de novas coletividades Isto é, os clãs Dos quais os indivíduos estão unidos E dividem o fruto do trabalho de forma igualitária E com pouca possibilidade de acumulação de bens E de formação de propriedade privada Em função da pequena produção O texto acima se refere ao modo de produção Qual é o modo de produção que a gente acabou de ver? Primitivo Falou em ausência de propriedade e trabalho coletivo Modo de produção primitivo Então, comunista primitivo E aí chegamos, senhores No modo de produção asiático O que é que caracteriza, professor Esse modo de produção? O surgimento de um estado forte Esse estado forte se dava Na figura dos grandes faraós O faraó era uma espécie de rei E Deus Na mesma pessoa O egípcio acreditava que o faraó Era descendente de Horus Um Deus Acreditava que o faraó era a reencarnação de Osíris Um outro Deus Aí você diz assim Professor, que povo idiota Como é que esse povo acredita que um homem é Deus? Pessoal Quando a gente for julgar uma cultura A gente tem que pensar na nossa Olha só em quantas coisas bobas a gente acredita até os dias de hoje Não é verdade? Por exemplo Tem gente que desemborca a chinela Tem gente que não passa embaixo de escada O mais absurdo Tem gente que quando está sentado no chão E alguém passa por cima A pessoa fica desesperada Achando que não vai crescer Aí tu imagina Se a gente acredita em besteiras como essa até hoje Por que não o povo egípcio acreditar que o seu faraó era Deus? Agora entenda Somente achando que o faraó era Deus Era possível esse faraó utilizar esse argumento Para poder fazer a galera produzir na região onde eles viviam Que é essa região aí As grandes obras que eram necessárias para sobreviver Como o que professor? Os canais de irrigação E outra coisa que vai ser produzida As grandes construções Como por exemplo As grandes pirâmides A grande pirâmide Kelps Que é essa daqui Que você está vendo aqui no número 5 Essa pirâmide Escute bem o que eu vou dizer agora Ela foi a maior Construção Humana Durante 4 mil Anos De história Você já imaginou isso? Ela só foi superada Pela torre Eiffel No século XIX A grande pirâmide Kelps Usou a mão de obra De aproximadamente 100 mil Trabalhadores Para você ter uma ideia do que são 100 mil trabalhadores Dois castelões Lotados Durante 40 anos Ela usou mais de 4 milhões De blocos De pedra Cortada Do tamanho preciso Para ser encaixada No local onde aquela pedra ficaria Em pedreiras que ficavam próximas E algumas que ficavam bem distantes Tinha pedreiras que ficavam a 40 quilômetros de distância É como se essa pedra fosse cortada lá no horizonte E trazida para a fortaleza Como é que esses caras traziam essa pedra? Eles traziam ou no rio Em balsas Ou simplesmente deslizando ela Pintórias de madeira pela areia Até encaixar lá A pirâmide Ela não tem nada De estrutura Que cole as pedras É só encaixe É pedra sobre pedra E por que as pessoas Faziam um trabalho tão grande? Porque estavam trabalhando Para o seu Deus Porque estavam trabalhando Para um Deus Vivo Ou faraó Esse modo de produção Onde as pessoas Trabalham coletivamente Para o Estado É chamado de modo de produção asiático Que é típico Da sociedade do Egito E também da sociedade da Mesopotâmica Galera Até aqui tudo bem? Sim ou não? Sim, não é? Primeiro modo de produção que a gente viu Prime Tem propriedade privada O trabalho é coletivo Sim Segundo modo de produção O modo de produção asi Típico da sociedade do Egito E da Mesopotâmica Lá o trabalho É individual Ou é coletivo E as pessoas trabalham Porque estão trabalhando Para o seu Que no caso é o fará Show de bola Tá de boa O conhecimento Tá entrando direitinho Vamos nós Vamos pra frente E aí o que vai acontecer? O que vai acontecer É que nós chegamos Numa questão Eu estou pensando Em fazer o seguinte Como são muitos Modos de produção E eu estou mais preocupado Com os modos de produção Do que com as questões Vão anotando O gabarito das questões Certo? Eu vou mandar Essas questões Comentadas pra vocês E a gente vai Para os modos de produção Pra gente não perder tempo Tá? E aí nós chegamos No terceiro modo de produção Importante Que é o modo de produção Escravista Aonde é que esse modo De produção Vai existir? Anota aí no teu caderno Bote assim Modo de produção Primitivo Sociedades Pré-históricas Bote Sociedades Pré-históricas Bote aí Bote Puxe duas setinhas Aí coloque assim Ausência de propriedade E trabalho coletivo Ausência de propriedade E trabalho coletivo Agora Modo de produção asiático Embaixo Coloque Modo de produção asiático Egito e Mesopotâmia Egito e Mesopotâmia Aí puxe a setinha Coloque assim Estado forte Trabalho coletivo Estado forte Trabalho coletivo Agora galera A gente chegou No modo de produção Escravista O que é que significa isso Significa dizer Que quem vai produzir as coisas Na sociedade agora São os escravos Esse modo de produção Ele é forte Em quais sociedades Professor? Na grega E na romana Na grega E na romana Então na grécia E em roma O modo de produção Predominante Era a escravidão As pessoas Eram escravas Tá? Professor Em que condições Alguém se tornava escravo Em grécia e em roma Em duas condições Anote aí Você vai botar assim Escravidão antiga Escravidão antiga Por que que você Tá botando antiga? Porque a gente vai já Comparar com a escravidão Que houve no Brasil Que é a chamada Escravidão moderna Escravidão antiga Puxa a setinha Você podia ser escravo Por quê? Por dívida Coloque aí Por dívida Ou podia ser escravo Por guerra Por dívida Ou podia ser escravo Por guerra Eram essas duas condições Que tornava alguém escravo No mundo antigo Tanto em grécia Quanto em roma O que que vai acontecer Com o passar do tempo? Com o passar do tempo Essa escravidão Por dívida Principalmente Ela vai ser suspensa Na grécia Quem suspendeu Essa escravidão Foi solon Solon Vai ser o grego Que vai acabar Com a escravidão Por dívida E em roma Quem vai fazer O fim dessa escravidão Por dívida É uma lei O nome dessa lei É Licinia Sextia Mas tanto na grécia Quanto em roma O modo de produção Escravista Continuou existindo Por guerra Quando é que a escravidão Vai deixar de existir Na antiguidade Presta atenção aí Principalmente Quem é cristão Para entender Como o cristianismo Foi importante Para a humanidade A escravidão Vai deixar de existir Quando o cristianismo Começa a se colocar Como religião Por que professor? O mundo antigo É o mundo da violência O mundo antigo É o mundo da força Aí neste mundo Dominado pelos romanos Dominado pela guerra E dominado pela violência Surgiu um tal Jesus de Nazaré Que começou a pregar A ideia do amor Que começou a pregar A ideia da igualdade Começou a pregar A ideia da tolerância Da paz Por isso Que o cristianismo Se separou Do judaísmo Cristo era judeu Cristo veio para os judeus Só que os judeus Não os quiseram Porque acharam que Cristo Não era o homem certo Para enfrentar os romanos Os judeus queriam Messias Guerreiro Militar Que viesse do céu Com armas divinas E exércitos celestiais Aí Cristo ofereceu a paz Ofereceu a outra face Ofereceu Dividiu o pão E as ideias de Cristo Eram tão revolucionárias Que romperam com o judaísmo O que é que aconteceu com Cristo Morreu Foi morto pelos romanos Foi crucificado Mas aí aconteceu algo muito importante A ideia Que ele Ressuscitou E ele deixou aqui Alguns Coachings Importantes Dois Coaches Que ele deixou São Pedro e São Paulo Um Que edificou A sua igreja E outro Que difundiu A sua palavra E aí o cristianismo Cresceu Vai crescer Inclusive Dentro do império romano E vai se tornar A religião oficial Do império romano E aí quando o império romano Deixa de existir O cristianismo Continua existindo E mais importante A medida que o cristianismo Vai crescendo Dentro do império romano A escravidão Vai diminuindo Porque Como é que eu posso Amar ao próximo E ao mesmo tempo Ter escravo Como é que eu posso Acreditar Que todos nós Somos iguais Perante Deus E ao mesmo tempo Ter escravo Então a mensagem Do cristianismo De amor Paz e tolerância Foi fundamental Para o fim Da escravidão Quando a gente Passa Da idade antiga Para a idade média Já não temos Mais escravos O que vai existir É a servidão Professor E quando é que A escravidão Volta? Ela volta Na idade Moderna A partir da expansão Marítima Os portugueses Eles vão precisar De escravos Para as suas colônias E aí eles vão Ressuscitar A ideia da escravidão Professor Mas e aí O cristianismo Aí o cristianismo Vai adaptar O discurso Vai surgir Um pensamento De que o negro Vivia em pecado Na África Existe uma interpretação De que um dos filhos De Noé Cã Amaldiçoado Pelo pai Teria dado origem Ao povo africano Então os negros Africanos Viviam em pecado E era necessário Resgatá-los Desse pecado Através da escravidão Então acreditava-se Olha que negócio Maluco Que o negro Cumpria na escravidão A vontade De Deus E que se ele Aguentasse aquele Martírio Ele iria Para o paraíso Isso deu Ao cristão Europeu Do século Dezesseis O conforto Espiritual De poder Capturar Homens Seres humanos Pais e mães De família Crianças E velhos No continente Africano E trazer Aos montes Para o continente Americano O Brasil Escute bem O que eu vou dizer Agora Vou até descer Para chegar Mais perto De vocês É Mas não dá Para colocar Alguma coisa Ali não Coloca Alguma coisa Lá Coloca a imagem Coloca a imagem Do slide O Brasil Foi o país Que mais Recebeu Escravos No planeta Vieram Para o continente Americano Aproximadamente Dez milhões De seres humanos Escravizados Dez milhões É um número Grande Quando a gente Fala de século Dezesseis Certo Do século Dezesseis Ao século Dezenove Constantemente Os europeus E não europeus Porque brasileiros Também praticaram Tráfico negreiro Trouxeram Homens Mulheres E crianças Do continente Africano Para cá E o Brasil Sozinho Recebeu Cinco milhões Desses Dez milhões De seres humanos Esse processo Que hoje É chamado Por muitos De diáspora Africana Fez com que A nossa população Tivesse uma marca Muito clara Quando vocês Se olham Vocês percebem Os tráficos Vocês percebem Os traços Da africanitude Correndo em Vossas veias Nós somos Um país mestiço E a participação Do negro africano Dentro da nossa sociedade Da nossa cultura Foi muito grande Foi muito forte Esse povo Que sofreu Pra caramba Esse povo Que era capturado Dentro das suas tribos Das suas aldeias Eram colocados Em navios Que eram chamados De navios Tumbeiros Tumbeiros De tumba Porra Entravam Seiscentos E saiam Duzentos Todo dia A gente Era jogada No mar Todo dia Muitos deles Cometiam suicídio Pra não ter Um futuro De escravidão Muitas mulheres Negras Abortavam As suas crianças Pra que o filho Não nascesse Cativo Fazendo uso De chás E ervas Quando elas Não conseguiam Expulsar o feto Elas se deitavam No chão E pediam Pra que os homens Chutassem A sua barriga Até expulsar O feto Na marra Pra que ele Não tivesse O mesmo destino Dela Que era o destino Da escravidão E esse povo Resistiu E esse povo Resiste E esse povo Tá aqui E tá aqui Hoje Ainda resistindo E ainda lutando Pelo seu lugar Na sociedade Porque ainda Somos uma nação Com muitos Preconceitos E com muitas Desigualdades E o que me Amedronta O que me apavora Principalmente a mim Professor de história Um cara de ciências Humanas E que Além de vomitar Conteúdo É um cara Que trabalha Com a essência Do ser humano Todo dia Eu saio de casa Tentando transformar O mundo Num local Um pouquinho melhor Do que o que eu conheci E embora essa tarefa Seja extremamente difícil Eu vou morrer Tentando ela Quero deixar Para os meus filhos Um mundo muito melhor Do que o que eu conheci E o mundo melhor Na minha opinião É um mundo Com mais justiça Com mais igualdade E acima de tudo Com menos preconceito E vou tentar Enquanto puder É por isso que Alguns discursos Me assustam muito Principalmente O discurso De que Hoje em dia Existe muito Vitimismo E muito Mimimi E que as populações Principalmente As negras Hoje Elas praticam O racismo Inverso Que é o racismo Contra o branco E que o branco Também é injustiçado E aí Por conta disso Dessa ideia Da inversão E que o próprio negro Escravizava negro Como a gente ouve Muito por aí Professor Mas o negro Escravizava negro De fato Isso acontecia Mas quando o negro Escravizava negro Não escravizava Pela cor da pele Escravizava Porque era muito comum Que quando você Perdesse uma guerra Você virava escravo Não existe comparação Entre a escravidão Do negro contra o negro E do branco contra o negro Não existe comparação Os números São totalmente diferentes Mas para quebrar um pouco O clima de tensão E a gente relaxar um pouquinho Para brincar um pouco Com essa ideia Do racismo inverso E de que o próprio negro Foi responsável Pela escravidão Eu trouxe um videozinho Para a gente poder assistir Tá errado A gente tinha que ter virado ali Mas eu falei Porra que o povo Fala comigo Meu chegado Opa Tudo bom Tudo bom É... Você tô reparando Vocês são navegadores? Somos Somos Eu não tenho nada Menino Desculpa Tá ocupado Eu tô vendo Eu tô vendo Que pela roupa Você deve ser lá Da terrinha Né É A gente parou aqui Um pouco Porque eu acho Que eu me perdi Eu tava pegando Um caminho aqui Para as Índias Só que teve obra aí Porque mudaram tudo Não Imagina Fica à vontade A África é sua Não repara a bagunça Né Eu queria te fazer Uma pergunta Vocês estão precisando De escravos? O quê? Escravo Escravo Gente de raça inferior Para trabalhar pesado De graça Não Tá bem A gente tá muito bem É porque a gente Tá procurando alguém Para poder escravizar a gente Que aqui tá entediante Tá um saco Aí se vocês souberem De alguém que queira Alguém para indicar Mas para que vocês querem Alguém para escravizar vocês? É uma cara nossa A gente pode dar uma carona Para vocês no máximo Não, não, não O pessoal quer ser submisso A gente quer chicote no lombo Uma corrente no pé até Tá Legal Eu vou indo lá Não, peraí Peraí Vou te mostrar uma coisa aqui Ô Zulu Chama na capoeira Para ele aqui Olha aí Olha Que que é isso O garoto tá caindo Que maravilha Vem aqui Nossa Olha aí Samba aqui para o menino ver Samba para ele ver Essa aqui é a dança sensual Criada nossa Que isso A gente joga Ensina para sua mulher De repente Faz guardadinho de outro Para ele Não precisa Olha só Menino não precisa Tá Muito bonito Vocês Mas eu vou indo Peraí Meu patrão Meu patrão Pensa comigo Olha só Marcenaria Agricultura Uma segurança privada Entretenimento até A gente faz uma rinha humana Você vai adorar A gente topa tudo O garoto sabe o que que é Eu vou te falar Porque depois a gente leva vocês Aí vão dizer que a gente é que escravizou Entendeu Aí a gente fica mal Não vai ter isso né Não vai ter isso não Hum Tem certeza Qualquer coisa você fala Ah o Jamal liberou Todo mundo me conhece aqui A gente A gente é até contra isso Entendeu Porque isso não é muito saudável Pensa Pois é Mas aí É porque Eu só faria Porque vocês estão pedindo tanto Com essas carinhas aí Não consigo dizer não Confia Palavra de preto Tá bom Tá bom Vamos lá Vamos lá Mulheres e crianças Primeiro Bora negada E foi exatamente assim que aconteceu Tá errado Escravizavam por causa da ideia de guerra É bem diferente Então esse modo de produção escravista Ele tanto na antiguidade Quanto na modernidade Gerou-se principalmente Por causa das circunstâncias materiais Econômicas O escravo ele gerava muito lucro Através do tráfico negreiro Quanto era o preço de um negro escravo O negro escravo era vendido Como uma peça da Índia Uma peça da Índia Era um negro jovem Entre 15 e 25 anos de idade Era mais ou menos O preço de um carro popular Portanto escravo era muito caro E as pessoas que trabalhavam Com esse tipo de atividade Ganhavam muito, muito, muito dinheiro Certo? Bom Anota aí o gabarito da questão Pra gente passar pro próximo modo de produção Ainda tem o feudal O capitalista E o socialista Senão não vai dar tempo De comentarmos todos Tá? Gabarito letra D Depois essa questão Ela vai direitinho pra vocês Comentadinha E aí chegamos no modo de produção feudal O modo de produção feudal Professor É típico da chamada Idade média Idade média É o período que vem logo após A queda do Império Romano Certo? Império Romano caiu Inicia a Idade Média Século V E vai até o século XV Dividida em duas fases A Alta Idade Média Se tem uma alta tem uma baixa Idade Média Durante esse período Da Idade Média Que vai se originar Pela influência Pela influência Tanto dos romanos Quanto dos germanos Tanto os romanos Que era o povo Que estava deixando de existir Quanto um povo bárbaro Que invadiu o Império Romano Chamado germanos Contribuíram para a formação Dessa sociedade Contribuíram para a formação Do chamado feudalismo Professor Professor E o que é o feudalismo? O feudalismo É um sistema Sistema o que professor? Político Econômico Social E cultural Político Político Econômico Social E cultural Politicamente Como é que o feudalismo é? Poder político fragmentado O que é que significa isso? Significa que não existe poder centralizado na mão de ninguém Em Roma O poder estava centralizado na mão do imperador No feudalismo Não existe poder centralizado Professor Quer dizer que no feudalismo Não existe a figura do imperador? Existe Só que ele não tem poder político Sobre todo o mundo Cada senhor feudal Era o rei Do seu próprio feudo Cada senhor feudal Comandava com pulso firme O seu feudo Professor E o que é o feudo? É isso O feudo é a propriedade As pessoas viviam dentro do feudo E morriam dentro do feudo Sem sair de lá Porque o ambiente medieval Era um ambiente inseguro Sair do feudo E sair da proteção do senhor feudal Muitas vezes significava não voltar Ou pelo menos não voltar vivo No local onde eles viviam Eles produziam Tudo que precisavam Para sobreviver Eles produziam O que vestir Eles produziam O que comer E eles produziam O que usar Galera Olha pra cá Se no local onde eu vivo Eu produzo O que eu visto O que eu como E o que eu uso A minha necessidade de comprar É grande Então praticamente O que é que não existe No feudalismo Comércio E quando esse comércio existe Ele é baseado Na troca De um produto Por outro produto Como é que se chama Esse tipo de troca Escambo Exatamente Então atividade rural As pessoas viviam Dentro dos feudos Elas produziam Tudo que elas precisavam E praticamente Elas não saiam de lá Como é que a sociedade feudal Se organizava A sociedade feudal Se organizava Em dois grandes nichos Aliás Três O clero Que eram os membros Da igreja Os nobres E os chamados Servos Clero Nobre E servo Clero igreja Nobreza E servo Classe trabalhadora Tá certo? A sociedade Não tinha mobilidade Se a sociedade Não tinha mobilidade O que é que significa isso? Professor Você nasce E morre na mesma classe Então se você Entendeu Me diga uma coisa Se o cara Nasce Servo Ele morre o que? Vamos com mais força Se o cara Nasce Servo Ele morre o que? Servo Show de bola Gostei Ainda tem força Ainda tem força aí No café da manhã Vamos lá Se o cara Nasce Nasceu Servo Morreu Nasceu Nobre Morreu Ou se tornou Um membro do? Show de bola Como é que essa sociedade Se relaciona? De duas formas Ou relações horizontais Ou relações verticais Relações horizontais Classes semelhantes Relações verticais Classes diferentes Relação horizontal Nobre com nobre Classe semelhante Clero com clero Classe semelhante O que é que caracteriza Essas relações horizontais? Pactos ou acordos Qual é o pacto mais importante Que existe na Idade Média? Sucerania e vassalagem Coloca aí no caderno Coloque Relação horizontal Pacto de sucerania e vassalagem Pacto de sucerania e vassalagem Aí Historiador É um bicho que já não tem Muita importância pro mundo Aí o que é que a gente fica fazendo? A gente fica inventando Nome novo pra coisa velha O que é que costuma aparecer hoje Nas provas de vestibulares? Em vez de pacto de sucerania e vassalagem Os caras estão colocando aí Contrato feudo vassal Contrato feudo vassal Se tu pegar isso Numa prova da Oeste Numa prova do Enem É a mesma coisa que pacto de sucerania e vassalagem É uma relação entre dois nobres Um que possui terras E um que não possui Ei professor Como é possível Um nobre não possui terras? Na idade média Prevalecia um direito Chamado direito de primogenitura O que é que significa isso? O primeiro filho herda tudo E o segundo professor? Duas coisas Porra nenhuma Nada Como o segundo filho não herda nada A não ser a nobreza O que é que o segundo filho tem que fazer? Um acordo com o nobre que tem terras Esse acordo Pacto de sucerania e vassalagem Ele tem dois instrumentos A homenagem E a investidura A homenagem E a investidura Homenagem O cara que vai receber a terra Faz uma jura de fidelidade A quem vai doar Investidura Investidura É a doação da terra Certo? A partir daí O que doou Passa a ser o sucerano E o que recebeu Passa a ser o vassalo Cuidado Muitos de vocês São enganados Em provas de vestibular Pensando que um vassalo É um servo Não é O vassalo é um nobre Que recebeu Terras de um sucerano Tá certo? Relação vertical Entre o clero E o servo Entre o nobre E o servo Tá? Nessa relação Existe verticalidade Um é mais importante Do que o outro Então esse daqui De baixo Ele tem que pagar Impostos ou tributos Para o seu senhor Quais são os principais impostos? Estão aqui eles Todos esses daí Que vocês estão vendo O imposto mais importante De todos Coloca aí no seu caderno A corveia Por que que a corveia Era mais importante? O nobre não trabalhava Nem o clero Então quem trabalhava É o servo Então o servo Tinha que trabalhar Nas terras do seu senhor Esse imposto Pago com trabalho Chama-se corveia Que era a base De sustentação Do feudalismo Tá? É o imposto mais importante Alguns impostos medievais Eram extremamente cruéis Um dos impostos Um dos impostos Da idade média Mais cruel Era o imposto Para casar Para casar Sim O servo Não podia fazer nada Sem autorização Do seu senhor Então uma das coisas Que ele precisava fazer Para casar Era pedir essa autorização Quando o servo Ia até o senhor dele Pedir autorização Para casar O senhor só liberava Esse casamento Se o servo Pagasse uma taxa O nome dessa taxa Era para casar For mariage For mariagem É o nome desse imposto Certo? Acontece Que na maioria dos casos O servo Não tinha grana Para pagar Essa taxa Então o que é que O senhor dizia Que existia uma forma Alternativa De ele pagar Já que ele não tinha Dinheiro para pagar Ele poderia pagar De uma outra forma Cedendo A primeira noite Da mulher dele Para o seu senhor Se ele cedesse A primeira noite Ele podia casar E aí muitos servos Acabavam aceitando Isso daí Mesmo gerando Revolta Alguns servos Tentavam casar Escondido Para que o senhor Não fosse exigir O direito Da primeira noite Mas sempre Houve na história Um dedo duro E aí alguém Entregava que o servo Estava casando E quando o servo Estava lá no meio Do casamento Lá no meio Da festa Com os seus convidados Adivinha quem Brotava no bailão Para o desespero do servo O senhor feudal Ia lá com três Ou quatro Cavaleiros dele Sentava numa mesa Pedia vinho Depois de beber Três ou quatro Canecas Para tomar coragem Ele se levantava E pegava a mulher Do servo Pela mão Era no meio Da festa E levava para o quarto E lá ele exigia O seu imposto Durante muito tempo Eu ficava me perguntando Eu li muito Sobre a idade média E ficava me perguntando Como era que o senhor Feudal evitava Que mais tarde Os bastardos Viessem cobrar Alguma coisa dele Caso a mulher do ser Ficasse grávida E li muito Em muitos livros E nunca tive essa resposta Até que tive essa resposta Num seriado É por isso que filmes E séries São formas Interessantes De você estudar Vai aí Uma dica De uma série Para quem gosta Disso Certo? Que tem exatamente Isso que eu estou te falando É uma seriado Chamada Catedral do Mar Anota Catedral Do Mar Quem tem Netflix Está na Netflix Tá? É lá que ele vai mostrar Exatamente Como é que o senhor Feudal fazia Ele levava quatro cavaleiros Com ele Ele pegava a mulher do servo Ia para dentro do quarto Fazia o que tinha que fazer Quando ele saia do quarto Ele olhava para o servo E dizia Agora é sua vez Então o servo Tinha que ter relação Com a sua mulher Imediatamente Depois do senhor Feudal Porque se os dois Tiveram relações Com ela Quem é o pai? Então a mulher Estava lá Machucada Fisicamente Psicologicamente E mesmo assim Era obrigada A ter relação Depois do senhor Feudal Com o marido dela E ele dizia É melhor que você vá Porque se você não for Eu vou mandar Um dos meus cavaleiros Então para evitar Que ela fosse estuprada Além do senhor Feudal Por mais cavaleiros O marido Às vezes Tinha que fazer isso É por isso que eu digo Principalmente para as meninas Meninas Eu sei que a vida Ainda não está fácil Mas já melhorou um bocado É esse trabalho De consciência De entender Que a vida Vai melhorando Aos pouquinhos Não é? Que a geração De vocês Já está muito melhor Do que a geração De outras mulheres Que não tinha Sequer o direito De escolher Com quem casar Que não tinha Sequer o direito De estar sentada Aqui estudando Tá? Mas aos poucos As coisas vão mudando Outra coisa No final Da idade média O que é que vai acontecer? A partir da baixa Idade média A gente vai ter Algumas modificações Uma delas O ambiente Se torna mais seguro Por que professor? Porque vai acabar As grandes invasões Até o século 9 Eu tenho a Europa Sendo constantemente invadida Por vários povos Quem são os povos Que invadem a Europa Até o século 9? Vindos da região De Portugal E Espanha Os muçulmanos Também conhecidos Como sarracenos Eles invadiram a Europa Até o século 9 Vindos da região Da Rússia Os húngaros Também conhecidos Também conhecidos Como magiares E vindos do norte Da Noruega Dinamarca Finlândia Escandinávia Os vikings Também conhecidos Como vikings Pra eles Não tem outro nome Não é só vikings Mesmo Tá? Esses caras invadiram a Europa Causando pânico Principalmente os vikings Professor Por que que o europeu Tinha tanto medo Do vikings? Porque a imagem Do vikings Foi criada A representação Em torno dele Foi criada Pra que a gente Tivesse medo Os vikings Eram grandes navegadores E grandes guerreiros Eles invadiam a Europa Entravam nas cidades Os nobres Ficavam protegidos Dentro dos seus castelos Então eles saqueavam quem? Os servos E a igreja A igreja tinha muita riqueza Então o viking Ia direto pra igreja Aí o que que começou a acontecer? Começaram a construir a ideia Que o viking era um demônio É por isso que a gente tem a noção Que o viking usa chifre na cabeça Professor E o viking não usava chifre na cabeça? Claro que não Qual é o homem que anda feliz da vida Com um par de chifre na cabeça? A não ser o do Zé Walter Tirando a galera de lá A maioria dos homens não usavam Então aquela imagem do viking Ela foi uma imagem construída Pra parecer com o demônio Porque o elemento da mitologia cristã Que também tem chifre É o demônio Uma vez eu perguntei isso numa sala Qual é o elemento da mitologia cristã Que tem chifre? A minha disse Minotauro Tá sabendo bem De mitologia cristã Essa daí Tá? Então na Idade Média Acabou as invasões Final da Idade Média O ambiente se torna mais seguro Olha pra cá Se tornando mais seguro O que é que vai acontecer com a população? Vai aumentar Porque essa população não morre mais tanto em guerra Outra coisa que vai surgir nesse momento Melhorias técnicas Vai se produzir mais alimento Mais alimento disponível Significa uma população melhor alimentada Numa sociedade que não tem televisão Não tem internet Não tem Big Brother Esse homem mais alimentado Essa mulher mais alimentada Com mais energia Entrando em casa Seis horas da noite Saindo seis horas da manhã Tu acha que vai sair o que? Menino Queira ou não queira Ainda é videogame de pobre, né? Minha filha vem aqui Pega aqui no joystick Aí, ó A população medieval aumentou Com o aumento populacional O que é que começou a surgir? Novas classes sociais Uma classe social que surgiu aí Burguesia É aí que a burguesia surge A burguesia Diferente do nobre Não vai viver em castelo A burguesia vai viver aonde? No burgo Tá aí a imagem O que é o burgo? Uma cidade Uma cidade fortificada E aí esse burgo vai começar a crescer E vai começar a se desenvolver E aí a idade média Vai começar a se modificar O que é que eu quero que vocês percebam? Que aquele ambiente rural e feudal Vai deixando de existir E vai existir um ambiente cada vez mais urbano E mais comercial A crise de fato do feudalismo vai acontecer quando? Século XIV Quais são os elementos dessa crise? Fome Peste Guerra Falou fome Peste e guerra Lembra a crise do feudalismo Dessas pestes A mais importante é a famosa peste Negra Peste Negra Por que que essa peste ela foi tão importante? Porque o tamanho dela foi maior Do que qualquer outra Coronavírus Nem se compara A peste negra A peste negra matou 70 milhões de pessoas Na Europa É uma das doenças Que mais matou os seres humanos Matou mais do que a gripe espanhola Na primeira guerra mundial Matou aproximadamente Um terço da população europeia Às vezes Quando a gente fala de frações A pessoa não tem dimensão do que é Por isso que eu não gosto de número Porque número é uma coisa fria Então vamos pensar esse número De uma forma diferente De cada três pessoas Uma morreu Em algumas cidades De cada duas pessoas Uma morreu Então a peste negra O impacto dela foi tão violento Que houve a necessidade De concentrar poder Na mão do rei Para que o rei Evitasse revoltas E aí surge A partir de então As chamadas Monarquias absolutistas Já entramos pelo século XVI Anota aí o gabarito Depois eu mando comentário Entramos no século XVI Nos estados modernos Onde o modo de produção Predominante vai ser o capitalismo O capitalismo Enquanto o sistema produtivo Evolui em fases Quais são as fases Quais são as fases do capitalismo Primeiro Do século XVI Ao século XVIII O chamado capitalismo comercial O que é que significa dizer Presta atenção Olha para o tio Olha para cá Para essa bolinha vermelha Que está gritando aqui na frente O que é que significa dizer Que esse capitalismo é comercial Significa dizer Que o que gera riqueza É o comércio É o comércio Que está gerando riqueza Nesse momento A partir do século XVIII O capitalismo entra Numa nova fase Ele passa a ser industrial O que é que significa dizer isso Significa dizer Que o que gera riqueza Nesse momento É a indústria A partir do século XX O capitalismo entra Numa nova fase Ele passa a ser chamado De capitalismo financeiro O que é que significa dizer isso Significa dizer Que a riqueza Além do comércio E da indústria Também passa a ser gerada Pelo sistema financeiro As empresas Transformam seu patrimônio Em ações E vendem As pessoas Compram essas ações Depois elas revendem E parte do patrimônio delas É com a compra E com a venda De ações Eu conheço Eu conheço Eu conheço pessoas Que vivem Apenas do mercado financeiro Elas vivem apenas Do que elas compram E vendem De ações Elas não precisam Ter uma empresa Para ganhar muito dinheiro Isso é o capitalismo financeiro Hoje Hoje Há alguns estudiosos Que dizem Que nós já entramos Numa nova fase Do capitalismo A quarta Chamada capitalismo Informacional No futuro de vocês O que vai gerar riqueza É acesso e controle Da informação Quem tem acesso E quem tem controle Da informação Vai ter a possibilidade De gerar muita riqueza É por isso que empresas Como Google IBM As gigantes Do setor De informática De tecnologia Da informação Elas se esforçam Tanto Para ter acesso A dados Quanto mais dados Tem Mais poder Tem Professor E como é que elas Têm acesso Aos nossos dados Porque nós damos Você está saindo Da aula Do academia Enem Você vai lá Para a ponte metálica Ver o pôr do sol Com o crush Você no academia Em Enem Estudou pouco Mas atualizou A tua lista De contatinhos Aí tu tira Uma foto Do pôr do sol Lindíssima Aí tu diz Quero fazer Uma montagem Aí tu baixa Um aplicativo Aí esse aplicativo Te faz Algumas perguntas E tu está doido Pelo aplicativo Aí o aplicativo Diz assim Você permite Que eu acesse A sua lista De e-mails Você permite Que eu acesse O seu GPS Você permite Que eu venda O seu rim Lá no Irã Você permite Que eu venda A sua alma Ao demônio Aí você Sim Porque você está louco Pelo aplicativo E quer fazer a montagem Com a foto do cruz Para postar no Instagram Você fornece Os seus dados E aí você Fica surpreso Quando você Está conversando Com a sua amiga Tu e tua amiga Conversando Teu celular No bolso Aí tu diz assim Amiga Eu vi Uma mochila Da Kipling Tão linda Aí a tua amiga Ai mulher Nós devíamos ir lá No Outlet Porque lá é mais barato Aí tu vai para casa Aí tu pega o teu celular E abre o teu Instagram Para ver O que foi que foi postado Da aula de hoje Aí de repente Estou rolando A linha A timeline Aí aparece lá Mochila da Kipling Em promoção Aí tu vale Destino Eu estava falando Disso Quando na verdade Existe a captura Da tua fala Pelo microfone Do teu celular Mesmo com ele No teu bolso Portanto Cuidado Quando você estiver Falando com o seu cruz Coisas que só você E ele deveriam saber Alguém está ouvindo Viu E está capturando Esses dados Essa informação Então o capitalismo Na atualidade É o informacional Estamos entrando Na quarta revolução Industrial Existem coisas Hoje Que até bem pouco Tempo atrás Parecia ficção Científica O teu sonho É passar férias Na Disney O teu neto Vai passar férias Em Marte Existem empresas Que já estão Cadastrando pessoas Para a viagem Para a Marte A empresa Deixa claro Que a viagem É só de ida Não tem volta E as pessoas Estão cadastrando A empresa Quer levar Duzentas pessoas Daqui Já tem mais De duzentos mil Inscritos Eu estava falando Isso numa sala de aula Eu disse Pessoal Tem uma empresa Que quer levar A galera Para a Marte Está cadastrando O pessoal A viagem É só de ida Não tem volta Então o menino Levantou a mão E disse Eu me inscrevi Eu disse Cara Tu sabe Que a viagem É só de ida Ele disse Sei professor Eu digo E mesmo assim Tu vai Ele Vou professor Eu digo Por que cara Por que esse planeta É uma bosta mesmo Então olha só A tecnologia Hoje ela produz Coisas impressionantes E tudo isso Por causa dessa nova fase Do capitalismo Para a gente encerrar Só mais cinco minutinhos O último modelo produtivo Seria o tal Do modelo socialista Segundo Marx O capitalismo Ele vai criar A pessoa Que vai destruí-lo Olha só Chegou um recadinho Do coração Tomara que seja Professor O senhor está lindo De vermelho comunista É verdade Que o período Da peste negra Morreu tanto homem Que algumas mulheres Da Europa Conseguiram direito A propriedade privada Sim Sim E outra coisa Esse lance De ter propriedade Privada sendo mulher Não é exclusividade Desse período não Viu Em outras sociedades Também era possível Por exemplo A romana Mulheres romanas Elas tinham acesso A propriedade privada Mas é verdade sim Você está correta Quando você diz isso Vamos pra cá Só pra gente terminar Segundo Marx O capitalismo Ele cria Seu próprio destruidor Por que professor? Porque o capitalismo Segundo Marx É o sistema Que produz Faz muito Mas distribui pouco E concentra renda Então ele faz Uma separação brutal Entre capital E trabalho E aí os trabalhadores Que são expropriados Que são reduzidos A condição Precária De existência Eles vão tomar Consciência disso E vão partir Para a revolução Essa é a ideia Do Marx Através da revolução Dos trabalhadores Destrói o capitalismo O que é que surge No lugar do capitalismo O Estado socialista Qual é a diferença Entre o Estado capitalista E o Estado socialista No capitalismo O Estado é mínimo No socialismo Ele seria máximo No capitalismo A função do Estado Garantir a tua vida Liberdade e a propriedade O resto Tu Professor Então teoricamente Num país capitalista Pleno A educação É responsabilidade de quem? Sua Professor Em países capitalistas Quer dizer que a educação É toda privada? Depende Vamos pegar os Estados Unidos Como exemplo Estados Unidos É um exemplo legal Educação básica É pública Superior É privada Professor Então furou Furou a ideia Porque a educação básica É uma educação importante É importante Para a formação De mão de obra O menino Entra na escola americana E sai do ensino médio Tanto com a possibilidade De ir para a universidade Quanto para o mercado de trabalho Ele sai um técnico Então por isso que o Estado Investe nessa educação Porque é básica Mas nível superior Só privado Professor Não existe em educação pública De superior nos Estados Unidos Pouquíssimas universidades A maioria são privadas E são caríssimas Então a ideia do capitalismo Liberal clássico é Garante vida Liberdade E propriedade O resto é você E no socialismo Em tese O Estado tem que garantir tudo Em tese Por que em tese? Porque nunca funcionou Como nunca funcionou A gente não tem dimensão Isso é só teoria Todos os Estados Que implantaram o socialismo Fracassaram Então por conta disso Na teoria Em tese O Estado fornece tudo O Estado fornece Saúde, educação, alimentação Transporte, qualidade de vida Se o Estado te fornece tudo Qual é a tua necessidade de comprar? Nenhuma Se você não precisa comprar nada Porque o Estado te fornece tudo Você não precisa correr atrás de dinheiro No capitalismo O que é que faz a gente trabalhar? Grana No socialismo A função social Aí quando todo mundo Tivesse consciente Do seu papel O Estado Desapareceria E a sociedade Iria para o comunismo Então presta atenção O comunismo Seria a última fase É capitalismo Socialismo Comunismo No comunismo Não tem Estado E não tem propriedade Professor Se o socialismo Não deu certo Como é que o comunismo Deu? Ele não deu Professor E por que que chamam País A E País B De comunista? Erradamente Professor Então é errado Chamar Cuba De comunista? Erradíssimo É errado Chamar Venezuela De comunista? É erradíssimo Professor Mas eu vejo Até jornalista Chamar Cuba De comunista É porque é jornalista Não historiador Cada um no seu quadrado Ou quando você está com dor de dente Vai para o açougue Ei menino do açougue Olha esse dente aqui Está doendo Jornalista Geralmente quando as pessoas falam Sem ter conhecimento de causa Elas erram Então comunismo nunca houve No máximo chegamos em socialismo E bem diferente do que Marx havia previsto Está certo? Então esse lance da sociedade Comunista Nunca existiu Então basicamente Qual é a ideia do Marx? Capitalismo Destrói através da revolução Socialismo O Estado organiza tudo Comunismo Nós vamos nos autogerir A sociedade se autogere Uma questãozinha Mais uma vez Os contatos do professor Tiago Para quem não pegou E para encerrar a minha aula Para encerrar num clima legal Como a gente está na época dos memes Uns memes para vocês Não é? Olha só O socialismo Tem um discurso lindo Mas só no capitalismo O opressor rola a nova temporada De Walking Dead Né? O socialismo Pessoas em fila Esperam pão No capitalismo Pães em fila Esperam pessoas Se a classe trabalhadora Tudo produz A ela tudo pertence Inclusive o iPhone Para quem chama socialista De socialista de iPhone Eis que você é socialista E entra num restaurante Se espanta, né? Porque tem comida, né? Finalmente Socialismo tem bons argumentos Mas o capitalismo tem essas TVs De 60 polegadas E você não tem nenhum dos dois Né? A TV Tem os argumentos E Achei que sua aula não valia nada Mas Valia Tchau, gente Boa tarde Até a próxima